Música Foi inaugurado nesta terça-feira o anexo B do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. A partir de uma consulta pública envolvendo a nossa comunidade manhã, tarde e noite, nós sentimos que seria necessário permutar do 16A para o 16B. E aqui tivemos que começar tudo de novo. Toda a infraestrutura com classe, com cadeira, com ar-condicionado, com sistema de segurança, os terceirizados, para que pudesse dar conta da nossa demanda, porque o Centro de Educação funciona manhã, tarde, noite e inclusive sábado. Então ele honra o que a universidade acredita. Uma universidade pública que funciona em todos os turnos, inclusive no sábado. Nós estamos muito felizes no dia de hoje por estarmos recebendo, as pessoas que recebemos, para compartilhar conosco essa conquista. E gostaríamos de reafirmar o projeto do Centro de Educação, que é um projeto que visa formar professores, educadores, que nos vários âmbitos das várias licenciaturas tem como propósito educar e cuidar. São muitos os desafios que nos fazem no sentido de que nós olhamos para a nossa cultura, olhamos para a nossa educação e conseguimos perceber o quanto ainda temos que avançar, o quanto ainda temos que fazer. A solenidade de inauguração do espaço teve como destaque a participação do coral infantil do projeto orquestrário. Eu acho que a universidade entrega um espaço apropriado para a formação, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão. Estamos tratando de um centro de formação de professores, tão necessários, tão importantes para o futuro do país, que a universidade não pode se furtar a sua responsabilidade de prover os espaços necessários para o desenvolvimento das atividades de formação. Aqui ao lado estamos ampliando, tratando da construção da ampliação desse espaço para projetos, para sala de professores, para salas de aula, para laboratórios, numa outra obra muito importante para o centro de educação. Se é importante para o centro de educação, é importante para a universidade. Se é importante para a universidade, é importante para toda a comunidade. O prédio 16B já vem sendo utilizado como espaço de aula para cursos como letras, pedagogia, matemática e educação especial. Mas temos essa preocupação.